Eu vou contar uma história para você que dificilmente você vai encontrar aí na imprensa oficial. A imprensa que, como eu tenho falado e como os fatos demonstram, é apenas um órgão aí de militância, de propaganda da agenda esquerdista aqui nos Estados Unidos especialmente, do Partido Democrata. Ontem nós tivemos o depoimento de Andrew McCabe, ex-vice-diretor do FBI, no âmbito de uma investigação do Senado em relação à Operação Crossfire Hurricane que o FBI abriu em 2016 para investigar a campanha de Donald Trump que seria suspeita de estar em conluio com os russos para manipular as eleições. Logo após a vitória de Trump, a imprensa começou com essa história de que as eleições teriam sido fraudadas por conta desse conluio. Para quem não lembra, esse foi o tema principal dessa imprensa, entre aspas, profissional, praticamente por dois ou três anos. Então, num primeiro momento buscando anular as próprias eleições, num segundo momento tentando então deslegitimar de todas as formas possíveis a administração Trump. Esse Andrew McCabe, ele foi responsável também pela investigação anterior ao escândalo de e-mails da Hillary Clinton que vazaram, que mostram ali todo tipo de corrupção, especialmente a própria corrupção dela utilizar um e-mail pessoal, servidores pessoais para tratar assuntos de Estado. O então chefe do Andrew McCabe, o James Comey, isentou a Hillary Clinton um pouco antes da campanha acabar dizendo que ela tinha sido imprudente, mas que ela não tinha cometido nenhum crime que, enfim, não faria a denúncia do que aí aconteceu. Depois, algumas investigações do Senado levaram os senadores a descobrir que o James Comey já tinha feito o relatório final definindo então que a Hillary não seria indiciada antes das investigações serem concluídas, muito antes. E quando questionado por que ele fez isso, ele disse que ele fez isso a mando da Loretta Lynch, então procuradora-geral do Obama. Mas voltando para o Andrew McCabe, nesse depoimento ele confirmou que a investigação foi aberta através do uso de um documento falso, mas ele disse que ele não sabia que era falso na época, contradizendo novos documentos que foram revelados, que estavam sob sigilo. Então, o FBI sabia que toda a investigação foi baseada em documentos falsos. Mais do que isso, a investigação interna do FBI apontava que o próprio dossiê, esse sim, fazia parte de uma campanha de desinformação russa. E ele disse com todas as letras que se ele tivesse essa informação, e tudo leva a crer que de fato ele tinha, mas ele queria se defender, porque ele pode ser processado, ele não teria aberto aí a investigação. E essa investigação dependeu da autorização de uma corte especial nos Estados Unidos que autoriza a utilização de aparato de segurança, de inteligência, porque a inteligência deve ser focada externamente, não contra americanos, com base nesse documento falso. Esse mesmo que alimentou toda a campanha da imprensa para derrubar Trump ou até mesmo impedir que ele tomasse posse. Então, são esses sujeitos, até mesmo na imprensa, que agora estão demonizando quem questiona as eleições por todas as evidências de fraude que estão surgindo e que não param de aparecer. Mas vejam que o problema não é só a questão da imprensa. Nós temos órgãos estatais tomados por operadores do Partido Democrata. Andrew McCabe, para quem não sabe, é casado com uma ex-candidata ao Senado da Virginia, uma democrata, que recebeu 600 mil dólares do então governador de Estado. Esse então governador de Estado vem a ser um dos melhores amigos de Bill Clinton. É tudo uma questão de coincidências. O próprio James Comey, quando o Trump começou a apertá-lo em relação a tudo isso que estava acontecendo, foi despedido e vazou para o Washington Post, o que ele disse ter sido notas que ele tomou num encontro com o presidente, onde o presidente estaria pressionando ele para não continuar a investigação. E isso foi o suficiente para a abertura de uma investigação especial, conduzida pelo ex-diretor do FBI, o Miller, que chegou à conclusão que não houve conluio nenhum dos russos com a campanha de Trump. Isso depois de dois anos de investigação. Então, essa caixa preta de um verdadeiro golpe de Estado, que foi conduzido pelo FBI, por agência de segurança contra Trump, desde a sua campanha, junto com a imprensa, é algo que faz o Watergate parecer brincadeirinha de criança. Há vários detalhes nessa investigação, como, por exemplo, a Susan Rice, uma das conselheiras mais próximas à Obama na época, pedindo o que se chama aqui o unmasking de names, de nomes que vinham dos relatórios de segurança. Porque se um sujeito, se um americano é pego nesses relatórios de inteligência, novamente, pela lei americana tem que ser focados em agentes externos, é pego de maneira lateral, tipo, esse agente externo ligou para um americano, o nome desse americano é protegido nos relatórios, é uma tarja preta. E aí poucas pessoas podem pedir o unmasking, você retirar essa tarja. A Susan Rice, braço direito do presidente, há poucos dias do Obama sair da presidência, pediu o unmasking de 76 nomes nessas investigações. Por que será? E sempre que ela pedia, nos dias seguintes apareciam informações na imprensa sobre esses documentos. Então vejam que nós não estamos enfrentando apenas uma imprensa que deixou de cumprir o seu papel de informar o público, de investigar, mas sim virou um órgão de militância do Partido Democrata, de propaganda do Partido Democrata, mas também, dentro do próprio governo, nós temos agentes operando contra o Trump desde o começo da sua administração. E esse modus operandi não é diferente. Claro que tem algumas especificidades, mas se você observar o que acontece no Brasil, o que acontece desde o primeiro dia aí do governo Bolsonaro, por exemplo, você vai ver o mesmo tipo de operação. Não deixa de ser uma apresentação clara daquele ideal gramsciano que os esquerdistas tanto seguem de você ir infiltrando pessoas na máquina pública ou mesmo instituições fora do Estado como na imprensa para ter o controle absoluto da narrativa e o controle dos meios de ação. Porque se você tem pessoas em órgãos policiais, mesmo na justiça, você tem os meios de ação e se você tem o controle sobre a imprensa, você tem os meios de comunicação. de informação. Então você tem quase tudo necessário para uma guerra política e ter a capacidade de destruir o adversário e eventualmente cometer ilícitos sem que nada aconteça, já que você tem o domínio da máquina. Então achei relevante trazer a vocês mais um passo nessa investigação do FBI, do Crossfire Hurricane, feita pelos senadores, na maior parte senadores republicanos, os democratas obviamente não querem fazer nenhuma investigação sobre isso, para mostrar como o furo é bem mais embaixo. Último adendo, o James Comey apareceu aí no dia das eleições com uma camiseta do Joe Biden dizendo que tinha ido votar, enfim, demonstrando seu apoio aos democratas. Ninguém ficou muito surpreso, mas só é uma comprovação que ele operava na administração de Trump se dizendo isento, mas era desde sempre um operador democrata. Mais um segundo adendo, só para vocês terem ideia do quanto essa história é séria, o Peter Stork, um dos agentes que investigou os aliados de Trump, que armou uma arapuca por um desses aliados que está passando por um processo, já foi condenado, quando a condenação foi anulada, está uma briga desgraçada, o Michael Flynn, esse Peter Stork foi pego em conversa com a sua amante, uma advogada do FBI, falando na época das eleições de 2016 sobre como não poderia Trump ganhar essa eleição, torcendo por Hillary Clinton, e num segundo momento, depois da vitória, falando com essa sua amante que essa investigação poderia ser uma pólice de seguro contra o Trump, ou seja, poderia ser usada para ou impedir a sua chegada ao poder ou para derrubá-lo. Como o conluio russo se mostrou ser falso, os democratas na Câmara dos Deputados acabaram aprovando o impeachment de Trump por outro motivo qualquer, porque ele teria conversado com o presidente da Ucrânia para o presidente da Ucrânia investigar as alegações de corrupção do filho de Joe Biden, o Hunter Biden. E o Trump foi impedido na Câmara dos Deputados e o Senado barrou o processo de impeachment. Se os democratas tivessem os votos necessários, ele seria impedido por essa bobagem. e no último momento os e-mails, o laptop do Hunter Biden, que também na imprensa bloqueou essa história, comprovaram que de fato houve tráfico de influência por parte de uma empresa ucraniana comprando acesso ao Joe Biden através do Hunter Biden e pagando a peso de ouro. Milhões de dólares de um contrato e ainda colocou o filho dele no bordo da empresa. Então, até nisso o Trump estava certo e, enfim, mesmo assim foi acusado de um crime só porque ele apontou o que estava acontecendo lá na Ucrânia. E aí, querem que nós acreditemos que esse sistema é isento, que a imprensa é isenta para dizer que não houve uma mega fraude em 2020. É isso, pessoal. Nós vamos trazendo mais informações para vocês. obrigado pela atenção. Um grande abraço. Tchau, tchau.